Escutem a música mais que isso, essa música é sucesso Eu só queria que você pedisse pra eu ficar E de manhã tenho certeza que estaria tudo bem Que pena que perdeu seu juízo Achei que a gente era mais que isso Mais que isso é o nome dessa música, hein, Tumabó? Sucesso, Márcia Felipe Antes de ir embora Eu vou tentar não ver a nenhuma lembrança na sacola Vai ser difícil reiniciar e apagar da memória Toda a nossa história E vai levar um tempo Não vai ser fácil convencer que não existe um sentimento Sua imagem ainda é forte dentro do meu pensamento Ai, eu não aguento Vocês cantam pra mim? Ai, eu não aguento Eu só queria Mandar-se a calar a boca e mudar de ideia Mas eu tô vendo o que já era É a música que o Arante chora Eu só queria que você deixasse pra amanhã E de manhã tenho certeza que estaria tudo bem Que pena que perdeu seu juízo Achei que a gente era mais que isso Quem gostou da Márcia Felipe Então, gritou, vai Obrigado 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 Obrigado